Bom dia! Quinta-feira, começou mais um vlog. Eu já treinei, tomei um banho e agora eu vou comer pós-treino, café da manhã. O café da manhã vai ser que eu tenho comida assim, todos os dias, gente, que é panqueca de banana com um omelete. Panquequinha eu tô fazendo sempre igual, farinha de amêndoas e tapioca. Uma colherzinha de cada, uma banana, um ovinho. Nossa, o treino hoje, gente, aqueles treinos assim, lasqueira, ninguém conseguiu terminar. A turma das seis, ninguém conseguiu. A minha turma das sete, ninguém conseguiu terminar. E aí, gente, no meio do treino, eu comecei a ver tudo preto. Aí eu falei, nossa, vou tomar água. Aí eu peguei, fui andando lá pra encher minha garrafinha de água. Na hora que eu voltei, parecia que eu tava andando assim, sobre nuvens. Aí depois que eu não vi, não tô vendo mais preto. Aí eu continuei assim, mas gente, caramba. Eu tenho certeza que o Fê, ele vai conseguir terminar. Tipo, como é, sempre tem esses treinos doidões que ninguém termina. Tipo, o Fê sempre termina. Só que aí eu fiz um desafio com ele. Eu falei assim, não, ele vai terminar, mas eu sei que você vai terminar. Só que você pode fazer a pausa só duas vezes. Que o treino era assim, 80, esqueci o nome. Eu vou colocar o treino aqui, ó. Tá vendo? É esse treino aqui hoje, né? E aí tem esse tempo, tá? Vamos vendo aqui na tela. E aí eu fiz o desafio pro Fê. Eu falei, amor, eu já sei que você vai terminar o tempo. Eu já sei. Você termina? Só que o meu desafio é que cada pausa, que é o seguinte, colocou a barra no chão, tem que fazer 10 espro pulando, né? Mas você só pode colocar a barra duas vezes no chão. Isso é um mega desafio. Vamos ver se ele vai conseguir fazer. Então, vou lá, aceito o desafio. Vamos ver. Aqui, ó, a panqueca com pasta de amendoim, o omelete, que deu uma leve queimadinha, nem queimou tanto, né? E aqui um chazinho de hortelã. Coleta aqui, ó, no sofá, dormindo, te dá um zoom nele, descansa na beleza, gente. Bom, agora, acabei de colocar água aqui e eu vou regar as nossas plantinhas. Nós ainda não tiramos, sabe, aqui do que ela veio pra colocar no vaso. É porque, primeiro, a gente precisa furar o vaso pra poder plantar ela no vaso mesmo, né? Porque esse vaso, ele é usado também pra cachepó. Então, a gente precisa furar ele. Que que é, de bigulé? Que que é, de bigulé? Tava dando beijinho no meu pé. E aí, ó, então a gente precisa fazer um furinho aqui embaixo dos vasos pra poder sair a água. Então, como a gente ainda não fez isso, nós ainda não plantamos as plantinhas. Mas aí, agora eu tenho que molhar, né? Ó, como elas estão. Muito lindas. Muito lindas, né? Ó, picolé. Picolé, no começo, tava vindo pras plantinhas. Aí, eu fui mostrando pra ele que não podia. Aí, agora, ele nem liga. Aí, ele fica só olhando. Ele nem tá ligando mais pras plantinhas. Por enquanto, tô regando com o liquidificador. A gente não tem regador. Nós compramos, mas ainda não chegou um regador pra elas. Que é bem melhor, né? Tô usando a tampa do liquidificador. Ó, aqui, nós compramos essa fazinha pra poder cuidar delas. Isso daqui é uma tesoura de... Tesoura do quê? Ah, tesoura pra poda. Ó, ontem eu comprei essa passadeira aqui pra cozinha. Ó, como que tá. E aí, ó, tá assim agora com a passadeira. Bom, ó, como que tá a nossa cozinha. A ideia da cozinha realmente é deixar ela mais livre mesmo, sabe? A nossa ideia realmente não é colocar as coisas nesse balcão. É deixar esse balcão livre mesmo, sabe? Ah, esse livro aqui. O Fê que comprou esse livro da Rita Lua. Oi! Saiu da sacada? Então, aí aqui, ó. Nós compramos esse negocinho aqui que tem as coisinhas bem legais. Então, é esse porta-tempero pra deixar, sabe? Prático. Aí tem esse vazinho. Esse pano de prato, eu acho muito, muito feio deixar aqui. Eu já tirei várias vezes. Mas aí eu vi toda vez. Cadê o pano de prato? Cadê o pano de prato? Ai, amor, deixa. É prático, não sei o quê. Aí, eu deixei. Mas eu acho muito, muito feio. Mas se não colocar aqui, eu não sei aonde colocar. Eu gosto muito de deixar a tábua aqui. Eu acho que fica, tipo, muito, muito... Olha como muda a vida sem o pano de prato. Ai, gente. Onde que eu posso deixar esse pano de prato pro Fê, viu? Olha, fica muito feio. Me ajuda, gente. Dêem sugestões. O que o Fê quer, porque quer que o pano fique aqui. Toda hora. Eu já tirei. Aí, agora, eu preciso ver um jeitinho pra não ficar feio. Porque eu achei que ficou muito, muito feio. Sei lá, aqui na gaveta. Sei lá, pode ser? Nossa, também achei. Bem feio, sabe? Mas, gente, eu não sei. A enzima, será? Achei que foi o menos pior, gente. Tá feio. Pessoalmente, tá mais feio que no vídeo. Mas, enfim. Também é só pano de prato, né? Tira daqui. E é isso, gente. Depois eu vou ver o que eu faço com esse pano de prato. Eu acho que a solução, sabe? Também é comprar o mais bonitinho, né? Às vezes, pode ser que melhore o layout aqui. Eu coloquei aqui atrás. Ai, gente. Eu conheço o pé. Até parece que ele vai usar pano de prato e vai deixar depois aqui. Eu sei que não vai. Mas, por enquanto, vai. Só pra eu ficar feliz. Eu vou deixar assim. Procurando a garrafa de água. Coloquei aqui. Coisa. Tem uma coisa. Eu pego as coisas. Depois eu não lembro onde eu coloquei. Eu fui igual louca. Procurando. Eu vou fechar aqui agora. Onde é o Benji? Não sei. Vamos ver onde está o Benji. Vamos ver. Onde está o Benji? Ai, tá nessa! Ai, aqui. Tá com o passarinho hoje. Gente, quando eu vi que tinha essa árvore com o passarinho, eu pensei assim. Ixi, acho que o Benji vai ficar maluquinho. Acho que ele vai querer comer os passarinhos. Acho que ele vai querer ficar agitado. Pelo contrário. Ele vem aqui. Ai, ele fica paradinho. E pega nada os passarinhos. Eu achei mesmo. Quando nós vimos aqui a primeira vez, eu vi que tinha pré-amor. Acho que no começo o Benji vai ficar doidinho, né? Com os passarinhos. Sei lá. Vai querer caçar. Vai querer... Enfim. E nada, gente. Nada. Ai, é assim que ele fica. Ele vem pra cá. Fica paradinho. Olhando. E... Tareia os passarinhos. Bom, agora eu vou editar vídeo. Eu vou ter a ideia de ficar sentada. Por enquanto, tô sentada no chão. Vamos ficar por aqui. Vou editar vídeo por aqui. Ficar aqui com o meu coleirinho. Né, pipi? Meio dia e 53 e vamos sair pra almoçar. Chegando aqui no restaurante. Eita, hoje tá mais cheio. Aqui, né amor? Essa mesa. Acho que não tem ninguém. Bom, primeira parte aqui. Os legumes, saladinha. Eu sempre amo quando eu vou em restaurante e tal. Sempre começar pela sala. Segunda parte, lasanha de berinjela, polenta e peixe. Pra terminar, um abacaxizinho aqui, sobremesa. Acabou de chegar uma caixa e eu e o Fê não sabemos o que é. Lá estão os talheres. Ah, os talheres. Tomara. Gente, deixa eu mostrar mais perto aqui a obra hoje. Hoje tá bem menos barulho. Bem menos, bem menos. Almoçinho delicioso. Aí lá tinha... Oiê, já voltou de férias? Já voltou de férias? Ainda não. Só eu morrendo. Só o parceiro lá. Ah, ele tá trabalhando de férias. Nossa, eu tô de morrer. Achei, acho que a gente ia se montar e tava com coisa de trabalho. Porque eu não tinha nem ido. Não, ele tava de férias. Nossa, ela adora que tava de férias. Tá trabalhando. Nossa, a galera. Combrou prato? Não, né? Comprei, mas acho que ia ser... Será que ia adiantar? Chegando em casa. Ele tava dormindo. Ele tá... Ele tá com um jeito de preguiçoso, meu. Tenho certeza que ele tava dormindo. Mas é uma cabecinha. Oi, meu amor. Você tava dormindo, eu tenho certeza. Ele tá todo molinho. Ele tá todo molinho. Tenho certeza que essa preguiça tava dormindo. É o Benji que vai abrir a caixa. Abre, Benji. Abre. Tá molinho. Tá muito mole. Nós vamos abrir aqui a caixa. O que será que é? Ah, e o regador. Que bonitinho. Era essa cor? Era cinza? Ah, mas é bonitinho. O que que é? Ah, o negócio. Esqueci o nome. E os talheres. Que legal. Ah, de boa. Deixa eu ver. Quantos? 24 ou 6 peças. Legal. Abrindo aqui a chaleira. De inox. Ai, parece muito o que a gente tem. É. Só que é mais bonito. Deixa eu ver pra gente no chão. Ah, é bem parecido com o nosso. É bem parecido, só que é mais bonito. Não vai ficar estranho. Não vai. 4 e meia. A gente veio trazer o Benji pra brincar aqui. E eu acabei de pedir um cafezinho. Vamos tomar meu cafezinho? Deixa eu ver agora o Benji brincando. Eu vim trazer ele pra brincar. Ah, gracinha. Essa cadeirinha aqui. Muito fofo, né? Vamos ver. Deixa eu abrir aqui. Olha que bonitinho. Todos os cachorrinhos. Cadê o Benji? Cadê o picolé? Ah, tá aqui. Tá aqui o picolézinho. Deixa eu sair daqui que eles ficam agitados. Ah, que bonitinho. E ó, picolézinho. Fofinho, né? O picolé tá brincando. E o Fê e eu estamos aqui. Aí tem um cafezinho, vários bolos, várias coisas deliciosas. E agora eu vou fazer capa de vídeo. O Benji já brincou. Vou trazer ele pra tomar banho. Benji odeia tomar banho. Ele faz sempre muito, muito bravo. Então eu cansei bastante ele. Antes de vir, é uma estratégia, né? Pra ser um banho um pouco mais fácil. Oi! Oi! Tudo bom? Bora subir. Bora subir. Ai, ai, ai. Argi toda vez. Esse estresse. Quer um petista? Aqui, ó. O Benji no banho. Gente, ele é terrível nesse banho. Nossa senhora. Imagina um cachorrinho que não corre de banho. Olha lá. Ai, faz charme, charme. Ai, depois até que ele tolera, vai. Ai, meu Deus. Picolé. Gente, eu não aguento, não. Eu não aguento essas coisinhas aqui. Toda vez que eu venho aqui, gente, eu fico apaixonada. Oi, cachorrinho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, bonitinhos. E esse ursinho? E esse ursinho? Olha aqui, ursinho. Ai, gente. Olha essa carinha. Eles são muito perfeitos. Por que ele tá... Ah, ele tá olhando ali. Tá encantado pela criança. Ai, que bonitinho. Ela foi pegar o cachorrinho pra mim. Porque eu nunca resisto. Eu nunca resisto. Nunca resisto. Olha, gente. Olha. Olha, gente. Olha o truco. Olha o truco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bonitinho. Espirrou. Espirrou. Ai, quem tá espirrando? Você é o truco. Ai, que bonitinho. Tá sorrindo, cara de pão. Que cachorro mais lindo. Que cachorro lindo. Escandaloso. Cheiroso. Ai, meu Deus. Caramba. Quase 7 horas da noite eu vim no box pegar o Fê. Lembra que eu falei do treino de hoje? Ninguém conseguiu fazer. A única pessoa que conseguiu fazer o Fê aqui, ó. Que é um dos coaches. O Alan. Ninguém. O Fê faltou 5 pra terminar. Caracas. Viemos tomar açaí. Que colher também. Ai, que delícia o açaizinho. Coloquei castanha de caju, amendoim, coco e morango. Chegamos em casa. Tem coisa nova aqui. Vamos ver o que é. Caramba, eu abro uma caixa. Vem outra caixa. Vem uma caixa em cima de outra caixa. Pratos. Vou dar meus pratos novos. Amor. Ah, pequeno mesmo. Muito pequeno. Deixa eu ver. Ah, parece prato de sobremesa. Ah, sacanagem, né? Ficou muito pequeno. Nossa, fica bom. O dia a dia fica bem, mas é pequeno. Nossa, achei bem, bem pequeno. Quem tá maluquinho? Quem é que tá fazendo charme? Quem tá maluquinho, vilu? Nossa senhora. Nossa, que rebelde. Nossa, que jovem é muito rebelde, gente. Bom, gente, terminando então o vlog de hoje. Agora, no mês de julho, temos Drica todo dia. Se por acaso o YouTube não te avisar, pode vir, tá? Vem aqui todos os dias, 6 horas da tarde, porque vamos ter vídeo todo dia, todo dia. Olha, é, se inscreve, tá? Preciso muito, muito que você curta esse vídeo, que você deixe seu comentário. Se puder compartilhar o canal com os amigos, pra mais pessoas conhecerem aqui o canal. Vai ser muito legal. Vou ficar muito, muito feliz. E me segue também no meu Instagram, drica.com.olive, com dois L's. E um beijo e até amanhã. Tchau!